a batalha dos escudos aqui velho a batalha dos escudos eu e o cara de escudo vem 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 quero que você vem 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 eu tô x1 o cara de escudo velho vem aqui mano matar ele eu tô em cima do prédio aqui velho eu tô aqui mano olha no mapa aí e nós estamos estudando aqui velho vem aqui mata o outro de escudo é batalha dos escudos tá ligado não e eu fudi aqui vem alguém aqui caralho eu tô não dá ele tá correndo ele tá fugindo e matei o cara eu e como se estudando mano a gente teoria de escudo velho eu pensei que tava é e eu coloquei uma bomba tá ligado para ver se ele tá ligado vizinho ele comeu a deduzinho indo para trás e aí ele viu que tinha que defusar a bomba e saiu correndo ele vai arravar atrás E aí